Boa noite, então, a todos os presentes, comunidade acadêmica, professores, alunos, regressos do curso, né, e demais pessoas que estão nos prestigiando nesse momento. Então, sou professora Aldri Lara, assistente social, estou coordenadora, né, do curso de serviço social aqui da Uniplac, e é com grande satisfação que estamos abrindo, né, essa noite para início da apresentação das produções acadêmicas do curso de serviço social na 23ª Mostra Científica, né, pela primeira vez sendo exibida no modo online. Então, os trabalhos, né, eles serão apresentados na sequência, né, da minha fala, e nós chamamos a atenção, então, para que vocês possam estar contribuindo conosco nesse momento, interagindo, né, com perguntas, sugestões, questionamentos, elogios, né, e solicitamos que vocês se reportem, então, ao chat do YouTube, para que, assim que possível, né, os nossos acadêmicos, né, na medida que eles forem apresentando, eles já vão respondendo a esses questionamentos. Nós ficaremos muito satisfeitos, né, com essa interação, com essa aproximação, né, de todos vocês nesse momento. Então, para que nós possamos iniciar, né, e abrir, né, as nossas apresentações na noite de hoje, nós convidamos, então, a acadêmica Camila Chaves de Freitas, que é acadêmica do sexto semestre do curso, e ela realiza o seu estágio, né, no equipamento de CRAS, e ela vai fazer, então, relato, né, da sua experiência, né, no campo de estágio, é, supervisionado no Centro de Referência de Assistência Social, no CRAS 6, é, Adão de Moraes. Então, a sua orientadora, a professora Luciane, a qual acompanha, né, durante todo o processo do estágio, o processo, né, juntamente com a Camila. Então, Camila, né, chamamos para que você possa iniciar, né, a sua apresentação nesse momento. Boa noite, meu nome é Camila Chaves de Freitas, sou acadêmica do curso de serviço social Unipac, estou na sexta fase, e para a atividade desta noite, vou apresentar um relato baseado nas experiências do campo de estágio. Tem como título, relato de experiência do campo de estágio supervisionado no Centro de Referência da Assistência Social, CRAS 6, é, Adão de Moraes, e conta como orientadora, Luciane Aparecida Godoy Figueiredo da Silva, e supervisor de campo, Guilherme Roque de Lima. Introdução. Este relato é com base nas experiências e atividades desenvolvidas no campo de estágio supervisionado obrigatório do curso de serviço social da Unipac, realizado no Centro de Referência da Assistência Social, CRAS 6, Adão de Moraes, aqui do município de Lages, sendo no período de fevereiro de 2020 a novembro de 2020, a fim de trazer conhecimentos e suportes teóricos para termos clareza da atuação profissional do serviço social nesse espaço sócio-ocupacional. Conhecer o fazer profissional nos possibilita uma aproximação com a realidade e acompanhar as suas ações nesse espaço ocupacional abre a nossa visão da importância da sua atuação em consonância com as políticas públicas como garantidor de direito. Trago uma citação de Guerra, 2009, que diz a necessidade de atuarmos sobre a realidade é o que nos conduz ao conhecimento, não obstante, para intervir é preciso conhecer para que se possa ter procedimentos adequados. Então, é de fundamental importância e vencer a realidade de atuação profissional. Objetivos. Tem como objetivo conhecer a atuação do assistente social no Centro de Referência da Assistência Social, CRAS 6, Adão de Moraes, bem como descobrir por meio das ações do assistente social quais ferramentas são utilizadas para intervenções e mediações para que reconheça o movimento das dimensões ético-políticos, teórico-metodológicos e técnico-operativo e oportunizar possibilidades de participar de todos os projetos e atividades executadas no CRAS 6 para obter aprofundamento teórico-prático nesse processo de estágio curricular em serviço social que auxilie na nossa formação. Metodologia. Os procedimentos metodológicos utilizados para este relato possibilitarão conhecer os instrumentos técnicos utilizados pelo assistente social no seu fazer profissional no Centro de Referência da Assistência Social, CRAS 6, Adão de Moraes, prende as suas responsabilidades e intervenções nas demandas apresentadas pelos usuários dos serviços e a importância do trabalho com a comunidade. As atividades desenvolvidas no campo de estágio foram definidas conjuntamente com o assistente social e supervisor de campo, Guilherme Roque de Lima, e tem como objetivo observar e acompanhar as ações profissionais, auxiliar em atendimentos e acolhimento, particularidade coletivo das famílias usuárias atendidas, acompanhar e auxiliar em visitas domiciliares, institucionais e as ações com o supervisor. Considerações. As experiências no campo de estágio supervisionado, elas se dão a fim de melhor conhecer sobre a prática do assistente social no seu espaço de trabalho e contribuem significativamente para a formação profissional, nos proporcionando desenvolver as habilidades e competências necessárias para trazer respostas em diferentes circunstâncias. Contudo, o desenvolvimento acadêmico e profissional vem surgindo através das experiências vivenciadas no campo de estágio, pois nos aproxima da realidade e as contribuições do supervisor de campo, através de indicações de referenciais, esclarecimento enriquece o nosso conhecimento e é uma oportunidade de crescimento intelectual sendo muito significativa. Dessa forma, pego a citação de Guerra 2009, que diz, para atender as competências profissionais, ressalvam-se as possibilidades da pesquisa, tendo em vista, de um lado, a apreensão das reais condições de trabalho do assistente social como elemento fundamental para o exercício profissional. Então, com todas as experiências no campo de estágio, ela nos possibilita a construção da nossa identidade profissional, através do acompanhamento do supervisor e das oportunidades de poder acompanhar as ações desenvolvidas por ele. Então, essa construção vai criando forma no decorrer do processo de estágio supervisionado. Trago aqui os referenciais utilizados para a elaboração deste relato. Muito obrigada, então, Camila, pela apresentação, parabéns pela explanação em relação à sua vivência nesse espaço institucional, enquanto acadêmica do curso. E, novamente, lembramos que vocês podem fazer os seus questionamentos sobre a apresentação da Camila, realizado aqui pelo chat, ao vivo, a qual a Camila vai estar dando esse retorno para vocês. Então, quem achou legal, quem curtiu, quem achou bacana essa nossa apresentação, essas nossas produções na noite de hoje. Por gentileza, deixe aí o seu like, compartilhe a questão do link com seus amigos, com seus colegas. E, se você está gostando das apresentações, também deixe seu comentário aqui, para que a gente possa avaliar como foi a atividade da noite de hoje. Então, nós ficaremos muito felizes com a participação e a contribuição de cada um de vocês. Dando sequência, então, pedimos para que a acadêmica Carla, dos Santos Antunes, que é acadêmica do curso de serviço social do quarto semestre, que tem uma apresentação referente a um projeto de pesquisa sobre a minha orientação, né, professora Aldrilara, e o título, né, do seu projeto são as implicações e as consequências do Covid-19 para a proteção social, né, no contexto do município de Lages. Então, nesse momento, né, chamamos para apresentação, né, a Carla, e novamente reforçamos que o chat está disponível para que vocês possam trazer aí suas contribuições, né, em relação à apresentação da nossa acadêmica, tá? Então, Carla, pode iniciar a sua apresentação. Olá, boa noite. Me chamo Carla Antunes e sou acadêmica do curso de serviço social da Uniplac. O tema da minha pesquisa é as implicações e as consequências do Covid-19 para a proteção social no contexto do município de Lages. Desde a declaração da pandemia mundial aqui no Brasil, estamos vivenciando momentos de tensão, medo, expectativa, mas também de muita reflexão, solidariedade e acolhimento. Contudo, diante da maior crise sanitária mundial da nossa época, é preciso também assegurar que a proteção social de mulheres e homens em situação de vulnerabilidade social estejam no centro da resposta dos governos frente à urgência vital nos efeitos sociais da pandemia. As consequências da Covid-19 são agravadas de acordo com a renda, com a localização, com a classe, gênero, raça e cor das pessoas. Nessa pesquisa, buscaremos entender de que forma as consequências da Covid-19 implicam na proteção social do contexto do município de Lages. Os objetivos da nossa pesquisa serão conhecer a atuação do poder executivo e legislativo, competentes para delinear parte substancial dos rumos de proteção social e as consequências que a Covid-19 trará à nossa sociedade. Mapear as proposições normativas destes poderes em todos os níveis de governos relacionados ao enfrentamento da pandemia no campo de proteção social. analisar os fundamentos políticos e socioeconômicos no processo de formulação de tais proposições e compreender em que medida tais proposições permitem a ampliação ou não na garantia dos direitos da proteção social da nossa população. A realização da pesquisa pressupõe um processo que exigirá diversos procedimentos, desde a definição de um objeto de estudo, uma coleta de dados, tratamento desses dados, os quais possibilitem alcançar os objetivos planejados. Como plano de fundo teórico e metodológico, usaremos o materialismo histórico dialético. A abordagem utilizada nessa pesquisa será qualitativa. Então, a presente pesquisa permitirá compreender os caminhos, os rumos percorridos pelos poderes executivo e legislativo no processo de formulação e implementação de políticas sociais, tendo em vista a complexibilidade da pandemia e as implicações para toda a nossa sociedade. Considera-se que há possibilidade de profundas mudanças no sistema de proteção social. O estudo permitirá identificar as direções para a ampliação ou não do acesso às políticas sociais, de modo a garantir a concretização de direitos sociais e seu reconhecimento no marco normativo. Espera-se que este ensaio, então, possa proporcionar maior visibilidade ao problema e consiga tornar pública a necessidade vital de proteção social de mulheres e homens em situação de vulnerabilidade em época de pandemia. Carla, então, parabéns pela apresentação, pela explanação do seu trabalho. Entendemos aí a importância, a relevância dessa produção no momento que nós estamos vivenciando esse período de pandemia. Então, pesquisas como essas são extremamente relevantes para que nós possamos entender esse contexto de proteção social na perspectiva do serviço social em tempos de pandemia. Então, novamente, nosso agradecimento. E, dando sequência às nossas apresentações, então, nesse interim, nós vamos trazer a apresentação, então, da acadêmica Rochelle Medeiros, da Costa, acadêmica do quarto semestre, também aqui do nosso curso, e a acadêmica Enedina, né, Correia de Andrade, as duas fazem o quarto semestre e elas têm um projeto de extensão, a qual estão sendo inseridas, né, num espaço institucional, que é um equipamento aqui do município de Laje, a semiliberdade. Essa, esse projeto, né, de extensão, está também sobre a minha orientação, né, professora Aldri Lara, e o título, né, da intervenção, então, das nossas acadêmicas são Caminhos de Ressocialização de Adolescentes Infratores da Semiliberdade de Laje. Então, as nossas acadêmicas vão fazer a explanação, né, nesse momento, referente ao desempenho, né, ao desenvolvimento dessas atividades, né, nesse local de trabalho. Novamente, chamamos a atenção para que fiquem atentos, né, à questão do nosso chat, e vão fazendo suas contribuições, seus elogios, enfim, as suas dúvidas e questionamentos que, porventura, vocês tenham, né, no decorrer da apresentação, logo que termine a apresentação, a Rochelle e a Enedina estarão disponíveis para responder, né, e poder contribuir com as informações que foram solicitadas nesse espaço, tá. Então, é, com vocês agora, meninas, fiquem à vontade, então, iniciamos a apresentação. Boa noite a todas e todos. Bem-vindos à 23ª Mostra Científica do Curso de Serviço Social da Uniplac. Iremos apresentar o nosso projeto de extensão Caminhos da Ressocialização de Adolescentes Infratores da Semiliberdade de Laje. Boa noite a todos e todas. Me chamo Rochelle Costa, sou acadêmica da 4ª fase de Serviço Social da Uniplac e sou a bolsista desse projeto de extensão. Me chamo Enedina Correia de Andrade, estou na 4ª fase do curso de Serviço Social e sou a voluntária do projeto. Então, este projeto de extensão, ele visa ter uma interlocução entre a universidade, o Poder Judiciário e a rede sócio-assistencial. Para reintegrar os adolescentes em fratores de lajes e demais regiões. Focando no desenvolvimento integral desses adolescentes. Esse projeto, ele surgiu da necessidade de implementar ações visando a resocialização desses jovens. Garantir os direitos integrais desses adolescentes, fazendo esses adolescentes exercerem sua cidadania com direito e dignidade. e transformar seu olhar perante a sociedade que eles estão vivendo hoje. O nosso objetivo geral, o nosso propósito com esse projeto, seria de romper o círculo de violência e impedir que esses problemas sociais se transformem em questões penais. Então, por meio desse trabalho sócio-educativo, que a gente possa possibilitar a esses adolescentes em fratores essa quebra, essa mudança de paradigmas, de valores. E o nosso objetivo específico, os três momentos ali mais principais do nosso objetivo específico, seria de resgatar nesses adolescentes a compreensão da importância da sua participação na sociedade. Também de desenvolver habilidades profissionais, para que esses adolescentes, eles possam estar se inserindo no mercado de trabalho. E de realizar oficinas com temas sobre a transformação do eu, a ressocialização e a valorização da família, e dentre outros também. Então, o curso, ele pretende com esse projeto desenvolver a aproximação com esses adolescentes em primeiro lugar, para promover sua integração com a sociedade e reconhecer a importância deles na sociedade atual, para que eles possam reconhecer o papel da educação, possam ter a responsabilidade e cidadania, reforçar os laços familiares, visando uma mudança no estilo de vida desses adolescentes. A gente vai mudar esses olhares deles, oferecendo a esses adolescentes debates, seminários, discussões, com temas que abordem a ressocialização desses jovens, como responsabilidade no trabalho e no estudo, projeto de vida, construção da própria identidade, exercício da cidadania com dignidade, reforço dos laços familiares, quando inexistentes ou frágeis, autoavaliação da conduta infracional, com vista das mudanças no estilo de vida e a integração no convívio social. Até o momento, a gente conseguiu abordar os assuntos com facilidade com esses jovens adolescentes. por conta deles serem muito críticos, gostarem de participar das discussões, das apresentações, eles têm voz ativa mesmo nas apresentações. A gente conseguiu abordar assuntos relevantes, interesse dos jovens, trazendo dados, informações, aos temas pertinentes, temas que a gente já tem proposto no projeto, e temas que os jovens escolheram também, que eles queriam ter a facilidade, queriam saber mais sobre os temas. A assistente social também do Semi Liberdade fala a importância desse projeto que trouxe para o Semi Liberdade, por conta da rotina profissional, ela não tinha muito tempo para abordar esses temas, e que agora, com a gente fazendo esse projeto lá no Semi Liberdade, a gente consegue abordar esses temas com mais facilidade. A gente trouxe, né, aqui no gráfico, para que a gente possa estar observando que a Semi Liberdade acomoda jovens de todas as regiões, né, de Santa Catarina. Então, dentre as cidades de Blumenau, Caçador, Lages e Criciúma, são essas regiões que trabalham, né, que acomodam esses jovens. E a duração do jovem dentro do Semi Liberdade é de seis meses. Então, tendo em vista o momento que a gente, em que estamos passando, em virtude da pandemia pelo Covid-19, a gente não estamos realizando esse trabalho de forma presencial. Então, a gente buscou, né, através do serviço Semi Liberdade, conversamos, né, com o pessoal de lá, para a gente poder estar trabalhando de forma online, né, com apresentações à distância. Então, esse projeto é de suma importância para os jovens do Semi Liberdade, para os profissionais do equipamento, e para nós, acadêmicos, e para a sociedade em geral. Com o projeto, a gente pôde contribuir com o processo de ressocialização desses jovens, a partir de oficinas realizadas de forma a refletir o que estão passando naquele momento. Para os profissionais do equipamento, também é de suma importância, por conta deles não ter esse tempo, por conta da rotina profissional, de abordar esses temas com esses jovens. E para nós, acadêmicos, o projeto proporcionou a ampliação do nosso conhecimento em relação à teoria e à prática do nosso exercer profissional. Muito obrigada a todos pela participação, tenham uma boa noite. Gostaria de agradecer a presença de todos, boa noite e até mais. Muito obrigada, então, Enidina, Rochelle, pela apresentação, então, dessa experiência, né, enquanto acadêmica, com a questão da inserção de vocês nesse espaço institucional, né, isso é muito importante, né, para que vocês já possam ter a condição, né, de já ir experienciando, né, a questão da atuação do serviço social, mesmo antes do processo de estágio. Então, parabéns, né. E dando sequência, então, às demais apresentações, nesse momento, então, a acadêmica Fabiane Cristina da Silva, do sexto semestre, vai fazer, então, a apresentação frente à questão também das vivências do estágio curricular obrigatório, a qual tem como orientador também, né, a professora Aldri Lara, né, então, orientação junto comigo. A Fabiane, então, vai apresentar a vivência do estágio curricular obrigatório, né, no serviço social, no centro de referência de assistência social, no CRAS, aqui do município de Lajas. Então, Fabiane, fique à vontade, né, para fazer a apresentação do seu trabalho, e, novamente, né, pedimos que as pessoas que estão participando, né, desse momento, que possam contribuir, possam colocar as suas dúvidas, né, e, logo em seguida, então, a Fabiane vai responder a todos esses questionamentos, né, em relação àquilo que for colocado aqui no chat, tá. Então, a Fabiane pode iniciar a sua apresentação. Olá, boa noite. Eu me chamo Fabiane, eu sou acadêmica do sexto semestre de serviço social aqui da Unplac, e nessa 23ª amostra científica, eu trouxe como relato a vivência do estágio obrigatório do serviço social dentro do centro de referência de assistência social CRAS, aqui do município de Lajas. Iniciando, então, eu me chamo Fabiane Cristina da Silva, a minha orientadora do estágio é a professora Audrey Lara, e a minha supervisora de campo é a Emily Mayara Souza da Cruz. O meu curso é o serviço social. A introdução. Este relato constitui a exposição do conhecimento obtido por meio do processo ensino-aprendizagem, realizado através do estágio curricular obrigatório no Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, efetivado no período de março a outubro de 2020, no município de Lajas. O Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, ele é caracterizado como uma unidade pública estatal. É um programa que foi estabelecido pela NOB SUAS, de 2005, e está inserido no Plano Nacional da Assistência Social, no nível de complexidade de proteção social básica, responsável por executar os serviços caracterizados neste grau de complexidade, e organizar a rede de serviços socioassistenciais no âmbito local. O estágio, ele oportuniza ao acadêmico o contato com a realidade diária da profissão, os desafios e as possibilidades para o futuro profissional, relacionando a teoria e prática no cotidiano. Durante o processo de formação, o estagiário, ele tem a oportunidade de conhecer e compreender o cotidiano institucional com as experiências de trabalho desenvolvidas pelo seu supervisor de campo, compreender e propor através da observação e vivências, identificar demandas para intervenção neste espaço socio-ocupacional. A importância da prática do estagiário em serviço social é única, pois é neste momento que ocorre a concretização das dimensões teórico-metodológicas, ético-político e técnico-operativo. O objetivo, então, desse relato é conhecer a indissociável relação entre a teoria e prática e como ela é fomentada a articulação desses distintos conhecimentos dentro da instituição. A metodologia. Considerando todo o aprendizado e as intervenções realizadas no campo de estágio, temos a necessidade de relacionar os conhecimentos teóricos e as práticas para a elaboração de intervenções que propiciem o fortalecimento da garantia de direito dos usuários enquanto cidadão. Então, a minha vivência no meu estágio, ela me possibilitou conhecimentos através através de atendimentos psicossociais, reuniões coletivas, capacitações através do NUMEP, que é o Núcleo Municipal de Educação Permanente aqui do município de Lages, os encaminhamentos diversos, a concessão de benefícios eventuais, os atendimentos particularizados com as famílias em acompanhamento e também com os novos usuários da política da assistência social hoje em função da pandemia, e as visitas domiciliares, que estão bem restritas nesse momento também, mas eventualmente se faziam visitas domiciliares para aquelas famílias com uma questão de vulnerabilidade social, econômica e alimentar, com quadros mais graves, né? A relação teoria e prática, ela vem de encontro ao que se preconiza enquanto projeto ético-político da profissão e articulação dos eixos para o desenvolvimento das competências e habilidades enquanto estagiária, além da necessidade de aprofundamento crítico que possibilite no campo de estágio o desenvolvimento das dimensões teórico-metodológica, ético-político e técnico-operativo. As considerações do meu relato é que no decorrer do processo de estágio foi possível, a partir das reflexões do cotidiano, vivenciar a relação teoria e prática durante o estágio supervisionado em serviço social. As vivências, elas me oportunizaram demonstrar os avanços da política de assistência social e os desafios enfrentados ainda pelo assistente social no CRAS. Portanto, o processo de estágio na formação é fundamental para que os acadêmicos possam conhecer as demandas que se apresentam na sociedade contemporânea, demonstrando a necessidade de profissionais interventivos e propositivos, ou seja, aquele profissional que tem uma atitude analítica, que avalia de forma crítica, mas também propõe ações para a resolutividade das demandas que é encontrada dentro do equipamento, para que não sejamos somente executores dos programas, dos projetos e dos serviços que o CRAS oferta. As referências que eu usei aqui é Yamamoto, o serviço social na contemporaneidade, trabalho e formação profissional, a norma operacional básica, NOB-SUAS, que é de 2005, a política nacional de assistência social, a PNAS, que é de 2004, e a tipificação nacional de serviços sócio-assistenciais, que é de novembro de 2009. Eu encerro aqui, então, meu relato de vivência e fico à disposição dos colegas, dos professores. Obrigada. Fabiane, então, muito obrigada, parabéns pela apresentação, né, foi extremamente importante, né, você trazer e reforçar, né, a importância e a relevância da questão do serviço social nesse equipamento, né, dos estágios que estão sendo realizados nesse local. E, dando continuidade às nossas apresentações, né, nós convidamos, então, o acadêmico Felipe, né, Muniz Matos, para que também faça a sua apresentação. O Felipe, ele está no sexto semestre, também tem a orientação, então, junto comigo, né, professora Andri Lara, e a questão da apresentação, né, do Felipe, nesse momento, em relação a um projeto, né, de pesquisa, a qual, ele trata, né, do perfil de crianças e adolescentes que participam do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, né, de CRAS, aqui no município de Lages. Então, esse projeto de pesquisa, ele já está em andamento, né, então, o Felipe vai apresentar algumas informações, alguns dados, né, que já são dados coletados da primeira etapa desse projeto. Então, quem tiver dúvidas, questionamentos e contribuições, né, reforçando novamente que é importante que vocês sinalizem pelo chat para que logo em seguida o Felipe possa responder, né, a esses questionamentos e esclarecer sobre o seu trabalho, tá, então, Felipe, pode iniciar a sua apresentação. Então, olá, sejam todos bem-vindos, então, a mais uma amostra científica idealizada pela Uniplac. Eu me chamo Felipe, sou do curso de Serviço Social da Uniplac, e o meu projeto de pesquisa, então, ele é intitulado como o perfil das crianças e adolescentes que participam dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos do CRAS de lajes, tá, então, aqui, a gente trouxe que a relevância dessa pesquisa, então, ela se encontra através do cenário das políticas públicas, especialmente na área da assistência social, então, como algo importante é conhecer o perfil desses usuários dessa política, sendo um compromisso dos técnicos que estão à frente dessa instituição, perante a qualidade da prestação de serviços à população atendida, então, uma vez definido esse perfil, a gente consegue elaborar um plano de intervenção o mais próximo da verdadeira necessidade dos usuários, então, a gente parte do pressuposto que as crianças e os adolescentes são um público que possuem uma condição especial de pessoa em desenvolvimento e também as atividades para envolvê-los precisam responder às suas necessidades alimentares, então, o SFV tem como um dos principais objetivos esse desenvolvimento de vínculos com a família, com o grupo, com a equipe técnica e com a comunidade em geral, principalmente no território de abrangência onde essa criança, a criança e o adolescente moram, então, dessa forma, a gente possibilita desenvolver atividades que desenvolvam o sentimento de pertença e que isso é de fundamental importância, né, então, a gente acredita que esse exercício de estudar sobre as suas características, ver qual é o perfil da criança e do adolescente, contribuirá para que a equipe técnica do CRAS possa, então, desenvolver um plano de intervenção que possibilitará o serviço dessa política pública, possa atender seus objetivos de forma totalmente eficiente, né, então, qual que é o objetivo geral? Traçar o perfil das crianças e dos adolescentes que compõem esse serviço, né, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo dos CRAS do município de Lages, então, quais são os objetivos específicos? Então, a gente pretende contextualizar o cenário da política de assistência social no município de Lages, tá, em especial nos territórios dos CRAS, analisar os cadastros das crianças e dos adolescentes que estão inseridos nesse serviço de SFV, promover reflexões críticas, né, entre os objetivos do SFV, com o perfil das crianças e adolescentes encontradas, né, através dessa pesquisa que realizamos, e, por último, desenvolver uma proposta de atividades condizentes com a realidade pesquisada, né, então, como uma forma de contribuir com a equipe do CRAS. então, qual foi a nossa metodologia utilizada durante a pesquisa? Então, a realização da pesquisa, ela foi um processo que exigirá diversos procedimentos, então, desde uma definição do objeto de estudo, reconhecimento pelo comitê de ética, né, de pesquisa, a coletra e tratamento dos dados, o que possibilitou alcançar os objetivos que foram planejados. Então, como pano de fundo teórico e metodológico, a gente utilizou o materialismo histórico dialético, a nossa abordagem foi a qualitativa, os tipos de pesquisa que a gente utilizou foram a bibliográfica, exploratória e a documental, a partir de um roteiro pré-estabelecido, e também as informações obtidas nesta pesquisa serão mantidas em sigilo e, em caso de divulgação, né, como foi agora na amostra científica, os dados pessoais dos participantes não foram e não serão mencionados. A partir dos dados, então, fornecidos pela Vigilância Sócio-Assistencial da Assistência Social de Lages, com dados de 2018, eles foram analisados e desses dados a gente extraiu informações que permitiram traçar o perfil das crianças e adolescentes que frequentam, então, aí, o Centro de Referência de Assistência Social dos CRAS, né, do município de Lages. Então, os dados a gente analisou através de uma análise de conteúdo e somente aqueles dados que permitiram a gente observar características das crianças e adolescentes a gente utilizou, né, então, somente essas características. Então, aqui eu trouxe dois exemplos que a gente, dois tipos de perfil que a gente identificou nessa análise de dados, né, então, ali, uma característica de fora da escola ou com defasagem escolar, tá, então, durante o ano 2018, um somatório de todos os CRAS mês a mês, tá, dos oito CRAS de Lages, e também situações de fragilização de vínculos, né, então, no ano 2018, de janeiro a dezembro, a totalidade dos oito CRAS de Lages, né, então, essa foi dois, dois perfis que a gente, duas características de um perfil que a gente identificou quando analisamos esses dados, né, então, o projeto de pesquisa, ele contribuiu para que a gente conseguisse ter o entendimento da condição atual do trabalho do SFV e os fatores que maximizam as atividades do serviço e aqueles que dificultam, né, então, assim, a partir desse conhecimento, a gente pretende fornecer subsídios aos equipamentos de CRAS para que possibilitem as mudanças necessárias de modo que intervenções responsáveis possam ser deflagradas por aqueles que podem efetivamente intervir. E aqui, então, foi algumas das referências que utilizamos durante o processo aí do projeto de pesquisa, tá, então, resumidamente, acredito que tenha, que tenha sido isso, então, tá, muito obrigado. Agradecemos, então, e parabéns, Felipe, pela apresentação, né, e pelas contribuições que você trouxe em relação a esse projeto, né, e enfatizamos aqui, né, a importância de nós termos projetos de pesquisa que venham a contribuir para a questão da compreensão, né, da execução desse trabalho que nós temos, né, nos equipamentos de CRAS. Então, dando continuidade, né, as apresentações, o Felipe, então, fez a inscrição para a apresentação, né, de um outro trabalho, novamente, que se refere, né, ao seu estágio supervisionado, obrigatório, né, do curso. Então, esse processo do estágio, ele também tem acompanhamento, né, do professor orientador, que está sob a minha orientação, né, professor Aldrilara. então, o Felipe vai apresentar, né, a atuação do assistente social no centro de referência especializado de assistência social, que é o CREAS, né, o CREAS 2, ali no bairro Centenário, e ele vai trazer, então, o enfoque, né, para a questão do trabalho infantil. Então, novamente, né, damos continuidade aí com o Felipe. Então, o Felipe pode dar sequência na sua apresentação. Então, olá a todos e todas, sejam todos e todas bem-vindos a mais uma amostra científica desenvolvida, então, aí pela Uniplac. O meu relato de estágio hoje, então, é a atuação do assistente social no centro de referência especializado, então, de assistência social, pelo CREAS 2, contra o trabalho infantil. Então, eu me chamo Felipe José Muniz Matos, meu orientador é Aldelar Rodrigo, Arruda Rodrigues Campos, e a supervisora então, Juliana Decarna, e o curso, então, é o serviço social. Então, com a introdução, esse relato de estágio, ele se dá no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Lages, no centro de referência especializado de assistência social, que é o CREAS 2. Então, ele vem ali alicerçado na experiência vivida enquanto acadêmico de serviço social da Uniplac, através, então, do meu estágio curricular obrigatório, que foi realizado aí de março até então outubro. Então, o trabalho infantil, ele é, hoje, caracterizado como uma das maiores expressões da questão social, onde ocorre, a partir disso, a violação de direitos de crianças e adolescentes. Então, é preciso a gente atuar cotidianamente em um processo de educação e direitos humanos, na defesa de direitos e da garantia desses direitos, e no fortalecimento do sistema de garantia de direitos, com isso, vinculado na construção de um amplo sistema de proteção social, na cidade de Lages, e, enfim, no país inteiro, com o que faz que a gente proteja essas crianças e adolescentes, construindo aí, através de um viés mais justo e igualitário. Então, com isso, dessa forma, o assistente social, ele atua com o propósito para erradicar o trabalho infantil, sendo necessário ter um amplo conhecimento das novas formas de produção e reprodução das expressões da questão social, que são aí os objetos do trabalho desse profissional, além de ter uma postura crítica, baseada nos valores que o projeto profissional postula, e que valorize a sua capacidade de interferir no modo de viver, pensar e agir, dos indivíduos, né, e da coletividade, então, fomentando a contestação e a resistência, né, então, como, como objetivo, a gente, eu trago aí, que precisamos, então, conhecer a realidade das famílias, né, para o assistente social ter na prática interventilidade, e também informar as famílias quais são os malefícios e os perigos que as crianças correm ao realizar o trabalho infantil, e quais são as consequências que essa conduta pode trazer para o desenvolvimento, então, biopsicossocial desses infantes, e também orientar a família, né, na perspectiva de efetivar e garantir esses direitos que são garantidos constitucionalmente, né, então, como metodologia, o estágio, como sabemos, ele proporciona o acadêmico acompanhar na área de atuação profissional no seu cotidiano, então, por meio da proteção social especial de média complexidade, onde o CREAS está inserido, os usuários do SUAS, né, que é o sistema único de assistência social, o assistente social atua frente a diferentes demandas, dentre elas, claro, o trabalho infantil, então, as ações desenvolvidas por esse profissional no CREAS, no que tange ao trabalho infantil, são o acompanhamento familiar, a inserção da criança no PET, que é o programa de erradicação do trabalho infantil, inserção da criança no SFV, o serviço de fortalecimento de vínculos, que é um serviço ofertado pela proteção social básica, os CRAS, também é realizado visita domiciliares, para o conhecimento da realidade daquela criança, garantir renda e autonomia, a proteção social, identificar quais crianças estão no trabalho infantil, então, produzir estudos e pareceres que visam o acesso ao conjunto de políticas públicas, e assim, dentre outras ações e intervenções profissionais, que consigamos, então, promover a emancipação da família daquela situação de violação que agora, que no momento, é o trabalho infantil. Então, a minha experiência adquirida ocorreu através da observação, da participação nos atendimentos realizados, como atendimento individual, orientações, encaminhamentos para serviços da rede sócio-assistencial, então, também a concessão de benefícios eventuais, visitas domiciliares, e após esses procedimentos, há uma reflexão de cada situação demandada e construídos relatos para, então, a construção de um futuro conhecimento profissional. Então, a atuação do serviço social, ela ocorre de forma objetiva, visando garantir a efetivação dos direitos dos usuários, a proteção social, e prevenir que as situações de vulnerabilidades, elas se acentuem e evoluem para uma ruptura de vínculos, né, que pode ocorrer. Então, o conhecimento adquirido no estágio curricular obrigatório, ele irá contribuir para uma formação profissional e para a elaboração de uma intervenção profissional baseada nas três dimensões, né, teórico-metodológico, ético-político e técnico-operativo do serviço social. Então, vivenciar a relação entre teoria e prática, ele contribui para a formação de um profissional crítico e para a real compreensão do funcionamento de uma instituição, bem como as situações que se apresentam no dia-a-dia do assento social, inserido, então, na proteção social especial de média complexidade, e também que compreende ser um grande desafio durante o estágio, para mim, o acadêmico, por ser, por ser apresentado, por ser um campo que trabalha com as violações de direitos dos usuários. Então, aí, é um grande desafio estar fazendo estágio nessa área. Então, aqui também, eu trouxe alguns referenciais que eu utilizei, então, para a construção desse relato. Parabéns, então, Felipe, pela apresentação, muito boas suas contribuições em relação a esse serviço de referência especializado, e novamente, chamamos a atenção aí de quem deixou o seu comentário, quem achou bacana, está gostando das apresentações dos nossos acadêmicos, dê seu like, compartilhe o link, para que a gente possa contribuir com outras pessoas esse aprendizado dos nossos acadêmicos aqui do serviço social. Dando sequência, então, nesse momento, chamamos a acadêmica Franciele Moraes, que é do sexto semestre do serviço social, e tem como orientadora a professora Jusciane Figueiredo, e a Franciele, então, ela vai fazer o relato do estágio supervisionado, o qual ela realiza no serviço de CRAS, do CRAS 6, que é o Adão de Moraes, tá? Então, a Franciele vai falar um pouquinho sobre essa experiência, né, a qual ela está inserida nesse momento do estágio. lembrando, então, novamente, né, quem está aqui participando conosco, deixe os seus elogios, suas dúvidas, contribua conosco com perguntas, né, que logo na sequência, então, a Franciele vai estar respondendo a esses questionamentos, então, tá? Franciele, pode iniciar sua apresentação. Olá, sou Franciele Moraes, acadêmica do serviço social da sexta fase da Uniplac. Deixarei aqui um pouco do relato de experiência no campo de estágio, a qual sou supervisionada no CRAS 6, que tem como tema a migração haitiana no Brasil. A orientadora é a professora Jossiane, parecida a Godoy, e o supervisor de campo é o Guilherme Roque de Lima. Este relato é com base nas experiências e atividades desenvolvidas no campo de estágio supervisionado obrigatório do curso de serviço social Uniplac, realizado no centro de referência da assistência social CRAS 6, Adão de Moraes, Laje Santa Catarina. No dia 10 de agosto de 2020, referente ao segundo dia de estágio supervisionado em serviço social, observando e vivenciando a atuação e a prática do serviço social dentro dos espaços socio-existenciais na proteção social básica do SUS. Senhora E, imigrante do Haiti, relata que algum tempo chegou no Brasil a fim de condições melhores para ela e seu filho. Mudei para o Brasil no dia 12 do 4 de 2019, vim à procura de trabalho e uma condição melhor junto com meu filho. SIC. Teve em primeiro momento como entrada a cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Por não conseguir emprego, mudou para Laje, Santa Catarina, sendo que atualmente encontra-se desempregado, reside de favor na casa da amiga. Eu só quero um lugarzinho onde eu possa ficar com meu filho. SIC. Senhora E, não fala português, apenas o idioma nativo de seu país, crioulo, latino ou francês. Para que pudéssemos entendê-la, foi preciso a tradução, sendo esta feita por uma criança com idade aproximadamente 10 anos. Moro no Brasil desde os meus 2, três anos. SIC. Traduzindo o que era repassado e apresentando diante da situação a qual foi, fazia estar ali, senhora E procurou o equipamento, o centro de referência de assistência social CRA-6, solicitando uma cesta básica. Já tem algum tempo que já fez o cadastro para o benefício do Bolsa Família, mas que ainda não teve, não estava recebendo. Diante de toda situação apresentada, o usuário, o assistente social Guilherme ouve atentamente a situação exposta, tendo em consideração desde o momento em que entrou no equipamento CRA-6. Observou-se o acolhimento em subsequência à escuta qualificada. Diante da colocação da senhora E, foi concedida a cesta básica, ao fim de suprir as necessidades que encontrava no momento. Ainda em atendimento, foi verificado e orientando a forma de condução ao processo do benefício do Bolsa Família, pois ainda o não recebimento vem ocasionando ao auxílio emergencial, que a mesma encontra-se recebendo. Orientou-se de uma forma que pudesse entendê-la, que seria feita à liberação, logo que o benefício do auxílio emergencial encerrasse. este estudo tem como objetivo apresentar a experiência sobre o estágio obrigatório em serviço social realizado no Centro de Referência Social CRA-6, Adão de Moraes. Procura analisar e observar as relações que o assistente social, supervisor de campo, estabelece com as demandas enfrentadas em seu dia a dia, pretendendo entender a dinâmica do trabalho do assistente social nesse espaço, estabelecendo uma visão ampliada sobre a prática que norteia a profissão. Os procedimentos metodológicos que norteiam este relato possibilitam conhecer a instrumentalidade e seu todo para o uso do assistente social na sua atuação. No Centro de Referência CRA-6, Adão de Moraes, destaca-se a intervenção do profissional no âmbito das diversas expressões da questão social, onde também exige um conjunto de competências técnicas operativas envolvendo o agir profissional do assistente social. Atividades dentro do espaço CRA-6, Adão de Moraes, realiza com o assistente social e supervisor de campo, Guilherme Roque de Lima, com o CRES do número, 85-89, onde tem por objetivo o ensino-aprendizagem no espaço sócio-institucional em um formato voltado para a prática interventiva da ação profissional. Considerações. Está sendo um grande desafio enquanto acadêmico de serviço social, situações a serem resolvidas e discutidas acerca da realidade social e suas questões sociais. Ao longo dessa jornada, novas expressões surgirão. Nessa perspectiva, busca o conhecimento acerca da totalidade, buscando um campo de conhecimento a uma identidade profissional, obtendo-se um vasto conhecimento e despertando o senso crítico. O estágio tem também como objetivo nortear o desafio que serão postos ao nosso cotidiano na atuação profissional. A teoria movimenta o pensamento para compreender o que expressa a realidade. Precisa entender e aprender para que a prática venha junto à atuação do assistente social perante as suas demandas. Referência, temos Santos, que é a prática e a teoria. Obrigada. Muito obrigada pela apresentação, Franciele, parabéns. E, novamente, convidamos a todos para que coloquem ali no chat as suas considerações em relação à apresentação dos nossos alunos. E, nesse momento, nós convidamos a acadêmica Juliette, a parecida Odorize, para que possa, então, fazer a apresentação do seu trabalho, que também está relacionada à sua vivência em relação ao campo de estágio. A Juliette também está sobre a minha orientação, a professora Drilaria, e ela vai explicar, né, e vai trazer para vocês as medidas socioeducativas em meio aberto, estimular novos projetos de vida através da proteção integral, né. Então, a Juliette vai explanar, né, sobre essa temática nesse momento, e está aberto aí o chat para que vocês possam, né, contribuir conosco nesse momento. Então, Juliette, pode iniciar, né, a sua apresentação. Olá, eu sou Juliette, sou acadêmica do curso de serviço social, atualmente eu estou cursando a sexta fase do curso, e nessa apresentação eu irei relatar um pouco da minha experiência da vivência no estágio curricular obrigatório. Essa minha apresentação tem como título Medidas socioeducativas em meio aberto, estimular novos projetos de vida através da proteção integral. A acadêmica sou eu, Juliette, minha orientadora é a Audrey Lara, professora Audrey Lara, minha supervisora de campo é assistente social Priscila Furlan, curso de serviço social. Este relato, ele é oriundo da minha vivência enquanto acadêmica no estágio curricular obrigatório. E esse estágio eu faço, então, no Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS. E dentro do CREAS existe, então, especificamente o serviço de medidas socioeducativas em meio aberto para adolescentes. e o nome fantasia desse serviço é Vida Nova, então, meu estágio ele fica no CREAS 1, aqui do município de Lages, e eu faço no serviço de medidas socioeducativas em meio aberto Vida Nova. O público acompanhado pelo assistente social neste serviço são adolescentes que tiveram algum envolvimento com o ato infracional. em casos de excepcionalidade previstas no AECA jovens até 21 anos. Então, o adolescente quando ele comete um ato infracional antes de completar 18 anos e a medida socioeducativa determinada para ele é em meio aberto ele é encaminhado ao serviço Vida Nova. E quando esse adolescente não consegue até os 18 anos cumprir essa medida socioeducativa determinada para ele então ele tem até os 21 anos para poder cumprir. E as leis as leis principais a legislação que embasa esse serviço que embasa o fazer profissional do assistente social nessa prática é a lei 8069 que dispõe do Estatuto da Criança e do Adolescente do ECA e a lei 12.594 que é do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo SINASE. O caminho percorrido no âmbito da infração foi um processo histórico de desproteção e culpabilização dos adolescentes que eles costumavam ser classificados como menores infratores e até hoje a gente ouve falar muito sobre menores infratores e eles não são menores infratores o termo menor ele já deixou de ser ativo há muito tempo então eles são adolescentes e eles não são infratores porque infratores você está estigmatizando que aquela pessoa ela é aquilo e quando um adolescente ele tem envolvimento com o ato infracional a vida dele não é só esse ato infracional que ele cometeu é muito além disso então com a Constituição Federal de 1988 o artigo 227 ele posiciona como direito ao adolescente a proteção em todos os âmbitos familiar sociedade estado no direito à vida saúde alimentação educação dentre outros então o adolescente até antes dele completar 18 anos ele tem um direito previsto na Constituição Federal como a proteção integral em todos os âmbitos da sua vida e no sentido sócio-educativo os adolescentes que tiveram envolvimento com o ato infracional eles precisam ser responsabilizados então a lei ela mostra que esse adolescente que cometeu esse ato ele precisa sim ser responsabilizado ter consciência daquilo que ele cometeu no entanto observando as suas condições de vida em processo de desenvolvimento não respondem criminalmente então eles são responsabilizados a partir das medidas sócio-educativas mas eles não respondem como adulto enquanto o crime e a responsabilização ela é articulada com a proteção integral então quando eles são encaminhados para as medidas sócio-educativas além deles serem responsabilizados por aquilo que eles cometeram eles também existe essa articulação com a proteção integral visto que eles são indivíduos que estão em desenvolvimento ainda né Os objetivos deste estágio e também do serviço Vida Nova é promover a execução das medidas sócio-educativas então ele é um serviço específico para essa execução para a execução dessas medidas então elas têm que ser de forma pedagógica que leve pedagógica que leve o adolescente ou jovem a uma reflexão daquele ato cometido de modo que eles possam repensar e buscar novos projetos de vida fortalecendo a proteção integral em consonância com o ECA e o Sinase buscando um processo sócio-educativo que envolva o adolescente jovem família responsáveis e a sociedade o Estado também é responsável neste processo então esse serviço ele busca em primeiro lugar é cumprir as medidas sócio-educativas mas ele também busca essa reflexão a levar o jovem a traçar novos projetos de vida e o rompimento com o ato infracional a metodologia então mais ou menos como que funciona esse processo quando o adolescente chega no serviço então elas essas medidas elas são determinadas pelo poder judiciário e o poder judiciário que estabelece qual medida vai ser aplicada então dependendo da infração da gravidade o poder judiciário vai determinar quando os adolescentes recebem a determinação judicial para medida sócio-educativa de prestação de serviço à comunidade pode ser chamada de PSC e liberdade assistida que pode ser de LA então os adolescentes que são determinados para PSC e LA eles são orientados a se encaminhar ao CREAS no serviço vida nova para apresentação e início da execução da medida os adolescentes e seus responsáveis então eles são acolhidos pela assistente social que é a profissional referência desse serviço existem duas equipes técnicas nesse serviço a minha supervisora de campo é a Priscila Furlan e ela faz parte de uma dessas equipes então ela faz essa acolhida essa primeira acolhida e constrói de forma conjunta com o adolescente e os seus responsáveis que vão acompanhando o plano individual de atendimento o PIA esse plano então vão ser colocados todas as questões várias questões da vida da vivência desse adolescente e também vão ser traçadas algumas metas que o adolescente gostaria de alcançar e então o serviço junto com o adolescente com os responsáveis buscam formas para que essas metas sejam atingidas um exemplo de meta pode ser um adolescente um jovem que está trabalhando na informalidade e ele quer se inserir no mercado de trabalho de forma formal então o serviço auxilia também com o projeto com a sociedade civil em questões de aprendizagem para estar inserido esse adolescente e esse jovem no mercado de trabalho outra questão também importante é o retorno à escolarização que muitas vezes os adolescentes estão fora da escola não conseguem estar de forma efetiva nos bancos escolares então uma das metas também que podem ser traçadas e podem ser em conjunto com o serviço com o adolescente com os responsáveis é estar retornando aos bancos escolares através da execução das medidas socioeducativas espera-se avançar em diversos âmbitos na vida dos adolescentes que por outra hora com seus direitos violados cabe a todos os agentes envolvidos então a família a sociedade o Estado promover a proteção de modo que os mesmos não reincidam a circunstância do ato infracional que eles possam impelir a traçar um novo projeto de vida então o sentido é esse responsabilizar o jovem para que ele tenha uma reflexão em cima daquele ato infracional que foi cometido e também para que ele possa ser impelido a buscar um novo projeto de vida traçar metas em busca de um novo projeto para ele e o serviço social então ele está envolvido também nesse serviço e aqui algumas referências que foram utilizadas para a construção desse resumo então é isso muito obrigada a todos muito obrigada então Juliette parabéns pela sua apresentação pelo seu trabalho né e lembrando novamente que os questionamentos então eles podem ser realizados aqui pelo chat que os nossos acadêmicos estão aqui aguardando né para que vocês possam interagir com eles nesse momento e dando sequência né às nossas apresentações nesse momento então nós temos a acadêmica Maria Cecília do Nascimento que é do quarto semestre ela tem um projeto de pesquisa a qual está sendo realizado sobre também a minha orientação professora Aldo de Lara e essa pesquisa né de conhecimento científico é em relação ao diagnóstico social realizado com as famílias que foram realocadas do complexo Ponte Grande aqui do município de Larges então a Cecília vai iniciar sua apresentação e à medida que vocês que estão assistindo que estão nos prestigiando podem ir contribuindo aqui no chat que ao término então da apresentação a Cecília vai estar disponível para poder responder né os seus questionamentos e novamente nós gostaríamos de pedir para que vocês que estão assistindo possam dar seu like possam compartilhar esse link né se vocês estão gostando se estão aprendendo aqui conosco né sobre outras questões né voltadas aí não só para o serviço social mas para todo esse cenário que nós temos nesse momento né enquanto Brasil então Cecília pode iniciar a sua apresentação boa tarde meu nome é Maria Cecília do Nascimento sou acadêmica acadêmica na quarta fase de serviço social estou trabalhando através do projeto diagnóstico social das famílias realocadas com o de grande do município de Larges a minha orientadora Aldrilara Arruda Campos introdução a pesquisa tem como intuito realizar um diagnóstico de 200 famílias realocadas no projeto oriundo do complexo Ponte Grande a qual abrangeu 200 bairros do município de Larges o projeto social a partir das realocações das famílias deverá reduzir as vulnerabilidades das famílias oriundo de situação de risco o olhar da vulnerabilidade não pode ser só precariedade mas também um olhar da dimensão da capacidade da reliciência ou seja da capacidade de resistência ao confronto de conflitos a intervenção portanto deverá ser decisiva contribuindo para uma modificação do modo de viver das pessoas procurando disseminar valores éticos direitos ao exercício da cidadania buscando despertar para a participação comunitária o desenvolvimento humano a inclusão social a emancipação das famílias ou das comunidades através do fortalecimento de vínculos dos familiares e comunitários esta pesquisa busca saber também o diagnóstico social dos familiares relocados no complexo Ponte Grande de Laje Santa Catarina objetivo geral realizar o diagnóstico social dos familiares do condomínio Ponte Grande para conhecer as condições que vivem as famílias da respectiva comunidade objetivos específicos traçar o perfil dos familiares relocados para o condomínio Ponte Grande e o contexto social local das mesmas analisar os cadastros dos familiares através dos prontuários do plantão do técnico social identificar as mudanças ocorridas nas famílias após a relocação para o condomínio Ponte Grande conhecer as dificuldades e as facilidades das famílias relocadas no condomínio Ponte Grande realizar levantamentos das necessidades das famílias metodologia para iniciar essa pesquisa foi necessária autorização do responsável pela gestão do serviço de forma a registrar a permissão para o acesso da leitura e da apreciação dos documentos dos familiares com a permissão da gestão os cadastros foram lidos e deles foram extraídos os dados que permitirão traçar o perfil dos familiares do condomínio Ponte Grande os dados foram colhidos nas salas do técnico social a persecutiva epistemológica utiliza na pesquisa é a matriz teórica do materialismo histórico dialético de Karl Marx 1987 a natureza da pesquisa é qualitativa e os tipos de pesquisa utilizados são bibliografia documental exploratória tendo um público alvo de pesquisa 200 familiares utilizou-se o formulário físico para a coleta de dados com a elaboração de uma matriz com o perfil dos familiares o projeto foi encaminhado para a precessão ao comitê de ética de pesquisa resolução de 46612 a tratativa dos dados está sendo realizada através do análise de conteúdo conforme Bardim em 1977 resultados esperados conhecer a realidade da comunidade mostrar a necessidade de desenvolver as ações conjuntas com os familiares do condomínio poder público e as demais instituições do eterno da comunidade possibilitar a garantia de políticas públicas necessárias à efetivação plena dos direitos da qualidade de vida de todos os familiares dessa comunidade elaboração e sugestões das atividades a ser desenvolvidas com os familiares do condomínio respeitando os critérios do serviço considerando o perfil encontrado na pesquisa referências Lages Secretaria de Assistência Social Projeto Técnico Social Fonte Grande Lages Prefeitura do município de Lages 2011 Mioto Regina Familiares Trabalho com Família de Serviço Social Londrina 2010 Bezerra Ana Luíza Severino e Lima Yuri Silva Política de Habitação e Interesse Social o REC Sentamento da Comunidade do Araxá Campina Ponte Grande em busca de garantia do direito à moradia Universidade Federal da Paraíba Centro de Ciências Sociais Aplicadas Departamento de Economia de Pernambuco de 2010 Brasil Ministério das Cidades Política Nacional da Habitação 2004 e Ministério das Cidades Secretaria Nacional da Habitação Instrução Normativa de 2009 Brasília Distrito Federal 2009 2009 Muito 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 obrigado esse é o projeto muito obrigado Cecília parabéns pela sua apresentação pela explanação e novamente colocamos que a Cecília ela está aqui disponível para estar podendo responder e esclarecer as dúvidas que porventura vocês têm em relação à apresentação do trabalho dela dando sequência então nesse momento o nosso acadêmico Maurício Leite Ramos que é do sexto semestre e tem a orientação da professora Luciane Figueiredo o Maurício ele vai apresentar então o relato de estágio né qual ele realiza no acolhimento pop aqui no município de Lages então quem tiver questionamentos elogios contribuições coloquem aqui no chat para que a gente possa então contribuir né com vocês em relação às suas dúvidas né então Maurício fica à vontade para iniciar a sua apresentação Boa noite estamos participando da 23ª Mostra Científica da Uniplac a Universidade do Planalto Catarinense meu nome é Maurício Leite Ramos estou no sexto semestre do curso de serviço social o meu trabalho é um relato de estágio no acolhimento pop no município de Lages a proposta aqui apresentada pretende cooperar para o aumento da qualidade do processo de serviço prestado pelo assistente social no acolhimento pop o serviço de acolhimento institucional para adultos e famílias em situação de rua do Largo de Santa Catarina buscando contribuir para a prevenção do agravamento da situação de negligência violência ruptura de vínculos estabelecendo vínculos familiares e sociais possibilitando a convivência comunitária promovendo o acesso à rede de qualificação e requalificação profissional com vistas à inclusão produtiva desenvolvendo condições à independência e autonomia para os usuários a intervenção do serviço social no acolhimento pop busca amenizar as necessidades humanas primordiais que se encontram nessa situação onde o assistente social busca trabalhar com a rede na perspectiva de se orientar por uma política padrão de universalidade e justiça capaz de desenvolver a dignidade e autonomia a liberdade dos sujeitos que se encontram nessa situação de rua abrir possibilidades para que esses sujeitos estejam em condições de existir enquanto cidadãos e para a incorporação de uma cultura de direitos para a sociedade civil sendo o serviço social o mediador da família a instituição e os acolhidos enquanto acadêmico do serviço social através do estágio irei aprimorar meus conhecimentos e minha conduta ética pois o assistente social se vincula às instituições governamentais e não governamentais para segurar os direitos dos cidadãos e garantir a universalização dos direitos sociais a relevância é acompanhar a atuação do assistente social no acolhimento do município de Lages de Santa Catarina visando contribuir na construção de ações positivas interventivas do profissional do serviço social para a realidade da questão social oferecendo subsídios necessários à compreensão e intervenção do assistente social através da reinserção na família e nas contradições oferecendo informações que possibilita no ponto de vista acadêmica tomando por base um conhecimento mais aprofundado da equipe técnica do acolhimento POP de Lages meus objetivos seriam descrever os processos de atuação do assistente social no acolhimento POP conhecer a atuação do assistente social no acolhimento POP identificar o desafio do assistente social no acolhimento POP e também conhecer o perfil dos usuários em situação de rua e desabrigo por abandono migração e ausência de residência atendido pelo assistente social no acolhimento POP do município de Lages a minha metodologia seria atividades em grupo as atividades em grupo podem ser variadas de várias formas e finalidades na aplicação da dinâmica o contexto sócio histórico do usuário nos faz compreender a reflexão da realidade através desse contexto histórico que o serviço social atua e se apropria dos instrumentos da intervenção diferenciados visando trabalhar temáticas que correspondem às demandas coletivas para BEPES com base na análise do serviço social historicamente construída e teoricamente fundada é que se poderá discutir as estratégias e técnicas de intervenção a partir de quatro questões fundamentais o que fazer por que fazer como fazer e para que fazer não se trata apenas da construção operacional do fazer da organização técnica do trabalho mas sobretudo da dimensão intelectiva e otológica do trabalho considerando aquilo que é específico do trabalho do assistente social em seu canto da intervenção o sigilo profissional é uma informação protegida pelo assistente social todos os relatos proferidos pelos usuários são estritamente resguardados e apenas expresso quando é a exceção para o barroco a ética profissional é uma dimensão da profissão vinculada organicamente à dimensão teórica técnica política e prática o assistente social deve realizar os atendimentos individuais e grupais sem a finalidade terapêutica respeitando os limites de sua atuação técnica e nos casos de atendimentos em equipe cada profissional contribuar com aspectos que sejam pertinentes às suas competências profissionais nesse sentido na resolução do CFES número 569 de 25 de março de 2010 define no parágrafo primeiro o assistente social em seu trabalho profissional como indivíduos grupos ou famílias inclusive em equipes multidisciplinar ou indisciplinar deverá atender-se às suas habilidades competências e atribuições privativas previstas nas leis 8662-93 que regulamenta a profissão do assistente social são minhas considerações o objetivo de relato de estágio por meio de observação da equipe técnica foi apresentar algumas questões que foram diagnosticadas a partir de uma investigação realizada no período decorrente com o estagiário observando a experiência cotidiana do assistente social no projeto com os acolhidos podendo contribuir para a dimensão acerca das relações entre os acolhidos familiares e os serviços juntamente com a rede demonstrar que deve existir mecanismos que garantam aos acolhidos a reinserção familiar assim como é necessário promover atividades de aproximação para que se estabeleça um vínculo afetivo durante a roda de conversa com os usuários foram abordados e discutidas as dificuldades individuais dos acolhidos na atual a situação que se encontra o objetivo da roda de conversa foi identificar a relação entre o usuário e o estagiário e verificar as possibilidades de atender suas demandas levando ao conhecimento do assistente social seria isso as referências muito obrigado Muito obrigada então Maurício parabéns pela apresentação e pelas suas colocações em relação a essa vivência do processo do estágio e dando continuidade nesse momento nós chamamos então para a apresentação da sua produção científica a acadêmica Michele Lorena Vargas Luiz Santos a qual é a acadêmica do serviço social do sexto semestre e tem como orientador também a professora Andri Lara junto comigo e o título da sua apresentação da sua produção é a ética no processo de estágio curricular obrigatório no curso de serviço social essa apresentação é a oriunda da vivência do estágio curricular a qual a Michele Lorena ela está realizando nesse período então chamamos para que a Lorena inicie sua apresentação e reforçamos aqui as dúvidas e elogios questionamentos que vocês participem aqui conosco colocando no chat essas contribuições então Lorena pode iniciar sua apresentação boa noite a todos eu me chamo Michele Lorena sou acadêmica do curso de serviço social da sexta fase vou dar sequência das apresentações dessa noite e a minha temática é ética no processo curricular de estágio obrigatório do curso de serviço social como orientadora desse projeto tem então a professora do Lara Campos e a minha supervisora de campo Emília Toto o estágio no processo de formação acadêmica ele é fundamental seja ele obrigatório ou não é ele que possibilita o estagiário a ter contato com a prática e também estabelecer essa relação entre a teoria e a prática que está sendo apreendida na academia não procura distinguir a relevância entre os formatos de estágio o obrigatório ou o não obrigatório mas sim promover a reflexão a partir da postura que deve ser mantida neste campo quando o acadêmico ele se depara com o campo de estágio ele encontra diversas situações que antes estavam sendo tratadas somente dentro de sala de aula e especificamente para o curso de serviço social ele vai trabalhar com novas realidades novas totalidades e novos contextos históricos então é tudo muito novo para ele e ele precisa ter esse senso crítico em cima dessa realidade que está sendo exposta né e esse senso ele precisa estar apontado a partir de uma fundamentação teórica são algumas que a gente vai estar descrevendo ao longo dessa apresentação mas inicialmente então o código de ética do assistente social de 1993 essa postura ela não está apontada somente no sentido do atendimento ao usuário dentro do equipamento mas também a postura fora desse equipamento que ele está inserido ela envolve então esse profissionalismo que está sendo está sendo trabalhado o sigilo que ele precisa ter com as histórias que ele tem contato com os usuários que ele está trabalhando mesmo que o estagiário esteja no momento de observação essa postura ela é necessária e é a partir disso que a gente vai fazer essa discussão hoje então nos objetivos gerais a gente descreve então a relevância da postura ética no processo de estágio curricular obrigatório do curso de serviço social e os objetivos específicos então possibilitar essa reflexão que eu estava citando anteriormente em cima dessa postura no campo de estágio e fora dele e essa postura também fundamentada subsidiada a partir de que né então explicitar essas normatizações que garantem e fundamentam essa relevância da postura dentro desse processo de estágio curricular obrigatório e toda essa reflexão essa explicitação de normatizações ela vem para colaborar para o amadurecimento profissional desses acadêmicos que ainda não estão inseridos nesse espaço né e tudo isso a partir das experiências que eu vivenciei nesse último semestre então a metodologia as experiências que eu vivenciei estou iniciando dentro do centro de referência de assistência social que é o CRAS que nós chamamos né é descrever essa postura ética num processo de estágio embasado então nas resoluções 232 né que é de 8 de agosto de 2016 que aprova o novo regulamento institucional para o curso de graduação da Uniplac né não só do serviço social também a política nacional de estágio 2010 né que a gente fala PNE 2010 e também a resolução CFES 533 que ela está voltada diretamente para o curso de serviço social todas essas resoluções né são só uma parte mas elas articuladas com essa prática que está sendo vivenciada elas contribuem para o momento da explanação desses conhecimentos que a gente pretende trazer além de salientar a relevância dessa postura também promover essa reflexão para os acadêmicos que ainda não estão inseridos nesse processo no momento eu estou vivenciando o processo de estágio na proteção social básica no município de Lages né e essa explanação ela vai surgir de onde a partir dos instrumentos que o profissional ele utiliza no espaço de trabalho dele seja ele visita domiciliar encaminhamentos realizados e também recebidos concessão de benefícios o atendimento de demandas espontâneas que acontece frequentemente né dentro desse espaço então essa reflexão vem por meio desses instrumentos também de que forma assim que a gente busca trazer essa essa reflexão o estagiário quando ele está no processo de formação se deparando somente com a teoria é um momento a partir do momento que ele ele tem contato com essas novas novas realidades ele ele está condicionado a vivenciar tudo isso e toda essa 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 vivência dele ela vai ter uma reação e essa postura ética ela não está buscando somente essa reflexão a partir do momento que o estagiário ele está em contato com o usuário no processo de estágio mas fora dele por quê? por vezes o acadêmico ele pode chegar em casa comentar com um familiar ou com um colega aí o familiar ou colega pode comentar com outra pessoa enfim são N possibilidades que podem correr o risco da história daquele usuário determinada demanda cair em ouvidos que de pessoas que conhecem essa história enfim aí acaba que essa demanda está sendo exposta para a sociedade e não é esse o propósito do curso de serviço social do assistente social e muito menos do estagiário nesse processo então a gente busca essa reflexão em cima disso para que para que todo esse processo de cuidado de atendimento ele seja mantido porque o usuário ele é novo naquele campo mas por trás disso por muitas das vezes o profissional ou a rede já vem acompanhando aquela família e dentro desse processo de postura ética existe um sigilo a ser mantido e esse sigilo ele parte do que? De estabelecimento de vínculos o profissional ele precisa estabelecer vínculos com esse usuário estabelecer uma confiança para que o trabalho que ele vai desenvolver em cima de determinada demanda ele tenha também a participação do usuário de forma que ele confie e também siga tudo que as orientações encaminhamentos enfim que o profissional vai propor para a resolutividade dessa demanda então é bem importante que o estagiário dentro desse espaço ele ele mantenha essa postura porque não é só a relação do estagiário com o o usuário né como nós chamamos mas sim o trabalho de toda uma rede né do profissional ali em si que já vem acompanhando então a reflexão vem em cima desse sentido dentro do campo de estágio e fora dele e essas normatizações que nós fazemos é exatamente nessa nessa perspectiva né quando a gente fala então dos resultados esperados e as considerações em cima disso é que essas normatizações que eu acabei de citar elas sirvam de subsídio pra que o o acadêmico o estagiário ele esteja munido e fundamentado teoricamente tenha esse embasamento pra ele poder ter um posicionamento frente a questionamentos a indagações de experiências vivenciadas é ele promova essa autoreflexão crítica em cima do que ele tá vivenciando dentro do campo de estágio de forma que aquelas histórias as totalidades as novas realidades elas aconteçam dentro do equipamento se necessário em visitas domiciliares em caminhamentos elas sejam articuladas com a rede mas que essas histórias não sejam divulgadas nas relações sociais em conversas informais ou apenas num relato de experiência com com os colegas próximos enfim né os colegas que me refiro não só os colegas de sala de aula que estão nesse processo conhece como ele funciona mas que também precisam manter essa postura então ele visa essa reflexão nesse sentido né e então essa essa reflexão ela serve pra que ela colabore pra esse processo de amadurecimento do profissional porque é dentro da academia que nós trabalhamos essa formação pra que quando o profissional chegue no seu campo de trabalho ele esteja fundamentado teoricamente ele possua essa postura e já esteja preparado pra atender as demandas que vão ser expostas pra ele né e e esse amadurecimento ele é propiciado e vivenciado dentro do processo de formação então essa temática esse projeto ele vem nessa perspectiva de promover toda esse essa reflexão e todo esse arcabouço que eu venho citando já durante essa apresentação como referência desse projeto então como eu citei o código de ética do assistente social de 1993 a política nacional de estágio né de 2010 também as resoluções que eu citei anteriormente e seria essa então a nossa discussão em cima da ética do processo curricular de estágio obrigatório do curso de serviço social muito obrigada a todos tenham todos uma boa noite muito obrigada então Oriana parabéns pela apresentação pela sua explanação né em relação a essa temática que é de suma importância para a nossa profissão que é a ética do profissional e damos sequência né a apresentação aí com a Lorena né a qual também além né do seu relato de estágio ela vem nos apresentar né um projeto de pesquisa que também está sobre a minha orientação né professora Aldri Lara e o título então né dessa pesquisa é monitoramento e avaliação de políticas sociais reflexões sobre a teoria e o método utilizado pelo serviço social então Lorena né pode fazer a apresentação e quem tiver dúvidas né que por gentileza contribuições coloquem ali no chat para que a gente possa estar interagindo com vocês Lorena pode iniciar sua apresentação Boa noite a todos eu me chamo Michele Lorena sou acadêmica do curso de serviço social da sexta fase vou dar sequência das apresentações dessa noite com o meu projeto de pesquisa titulado monitoramento e avaliação de políticas sociais reflexões sobre a teoria e o método utilizado pelo serviço social como orientadora desse projeto a professora Aldri Lara Campos então é fato que um dos maiores espaços de trabalho para o serviço social é no campo das políticas sociais acredita-se que é importante conhecer de que maneira o serviço social compreende e aplica os processos de monitoramento e avaliação nas políticas sociais para que possa atender as genuínas necessidades da população possibilitando então que ocorra de maneira mais confundente o acesso a esses direitos e também pensar em uma estratégia que viabilize o momento de avaliação como uma oportunidade para a tomada de consciência crítica passando a não somente exercer o papel de reprodução do sistema também possibilitar espaços de problematização e posicionamento político tanto para os profissionais do serviço social quanto para os beneficiários dessas políticas que estão em questão enquanto objetivos o objetivo geral então seria analisar de que maneira os assistentes sociais compreendem esse processo de monitoramento e avaliação de políticas sociais no município de Lages já os objetivos específicos seria então descobrir qual o nível de conhecimento dos profissionais entrevistados a respeito do processo de avaliação e monitoramento de políticas sociais esse objetivo de descobrir qual o nível de conhecimento é porque avaliação e monitoramento são distintos em termos conversando ele parece ser um termo que se complementa igual no sentido que ele está equiparado mas não a avaliação é um momento e o monitoramento é outro então é importante descobrir qual o nível de conhecimento dos profissionais em cima desse processo também conhecer de que maneira que o serviço social aplica os processos de monitoramento e avaliação dentro dessa aplicação ele também vem identificar se tem desafios para a realização desse processo de avaliação e monitoramento então um acaba complementando o outro essa descoberta dessa diferenciação entre eles esse conhecimento de que maneira é feita essa aplicação e também identificar quais são os entraves que o profissional tem no seu cotidiano para realizar esse processo que não é realizado somente ao fim de determinada política ou determinado processo ele precisa ser realizado durante todo esse processo que está sendo desenvolvido e está sendo aplicada essa política porque conforme citei anteriormente porque ele ele tem como como objetivo retomar essa consciência crítica em cima da avaliação desse monitoramento então o plano que é desenvolvido para determinada política determinado projeto nesse âmbito quando acontece a avaliação e monitoramento se identifica as possíveis falhas os também os sucessos as facilidades que estão acontecendo que estão tendo dentro desse processo então acaba que isso é um acaba sendo um divisor para que o profissional saiba qual caminho ele seguir se é possível seguir pelo que foi estabelecido o que precisa ser melhorado o que precisa ser mudado então os objetivos seguem nessa perspectiva para os profissionais né enquanto metodologia então devido a pandemia causada pelo covid-19 optamos pelo formulário eletrônico para realizar essa coleta de dados visto que nesse momento o covid e as consequências dessa pandemia elas vêm refletindo de forma significativa para o serviço social o profissional está se encontrando em um momento em que as demandas estão aumentando então essa possibilidade da coleta de dados de forma eletrônica ela vem como forma também de dinamizar esse processo e também atingir um público maior porque indo a campo neste momento por vezes o profissional pode estar sobrecarregado então para compreender esse processo que também é importante nesse momento a gente optou por essa abordagem a pesquisa então ela vai ser aplicada com 30% do total de profissionais que atuam vinculados às políticas sociais no setor da assistência social aqui no município de Lages e também tem como referência a teoria social crítica que seria a teoria marxista que vai contribuir para esse momento de interpretação e a coleta desses dados de forma a compreender o objeto de estudo optamos então pela abordagem qualitativa e também revela as peculiaridades que se apresentam na realidade social já o ponto de vista dos objetivos elejamos a pesquisa exploratória e aos procedimentos técnicos será utilizada a pesquisa bibliográfica e de campo de campo neste momento conforme eu citei nessa metodologia do formulário eletrônico que nós vamos seguir então por considerações e resultados esperados dessa pesquisa então por intermédio do estado da arte sobre a temática em tela será possível conhecer os mitos e as resistências que a categoria tem sobre essa temática porque também ela vai permitir desenvolver as metodologias de formação para a categoria profissional então como eu estava citando anteriormente esses profissionais eles têm essa consciência crítica da diferença desses processos conhecer se existem mitos e resistências quanto a analogia da avaliação e do monitoramento e já a partir disso subsidiar a categoria para esse conhecimento que é fundamental na gestão dessas políticas conforme eu citei esse monitoramento e essa avaliação que vai direcionar o profissional que vai ser um divisor importante para saber de que maneira que essa política vai ser desenvolvida se está funcionando ou não enfim o que eu estava citando anteriormente e esse subsídio para os profissionais também é por meio da divulgação de artigos científicos esse projeto vai ser elaborado um artigo científico em cima disso porque também foi realizado um estudo realizamos um estudo em cima dessa temática identificamos a escassez de produções dentro da avaliação e monitoramento de políticas sociais para o serviço social existe muito material voltado à avaliação e monitoramento mas quando estamos tratando do serviço social a história ela tem uma modificação e é nesse sentido que a gente pretende desenvolver essa pesquisa como subsídio para os profissionais e também não só para eles contribuir como material pedagógico para as disciplinas de monitoramento e avaliação de políticas públicas políticas sociais para os acadêmicos que estão no processo de formação questão de especialização e também para a questão da comunidade os usuários a sociedade ter acesso a esse processo e saber e saber que o serviço social também é fundamental nessa perspectiva enquanto referências então estamos utilizando as referências que estão sendo apresentadas para vocês agora e a gente agradece a atenção uma boa noite a todos muito obrigada então Lorena parabéns pela apresentação da sua produção pelas suas colocações aqui nesse momento e agora a Lorena está disponível para que possa responder a questão aí dos questionamentos que foram colocados aqui no chat então pedimos a todos que curtam que gostaram dessas nossas apresentações dos nossos alunos que coloquem ali então os seus comentários que compartilhem o link deem um like para que a gente possa saber como que nós estamos trabalhando aí em relação às nossas produções acadêmicas dando continuidade então nesse momento nós convidamos a acadêmica Natiele Machado dos Santos que é a acadêmica do sexto semestre que está sob a orientação da professora Luciane Figueiredo ela vai fazer uma apresentação referente a sua vivência também no campo de estágio e o foco que ela traz em relação a esse processo é um núcleo municipal de educação permanente o MEP do Sistema Múnico de Assistência Social aqui no município de Lages então nesse momento nós convidamos a Natiele para iniciar a sua apresentação e o chat então aqui está aberto para que possam então todos contribuírem aqui junto conosco nesse momento Natiele então pode iniciar sua apresentação Olá boa noite me chamo Natiele Machado sou acadêmica do curso de serviço social na Uniclac estou no sexto semestre e o trabalho que irei apresentar é referente a vivência no estágio curricular do curso nesta etapa de formação acadêmica eu conto com a orientação e supervisão então como orientadora eu tenho a Giciane a parede do algodão que do livro da Silva que é a professora e também a profissional assistente social Janine Araújo e Arege o trabalho é intitulado Núcleo Municipal de Educação Permanente do INEP do Sistema Único de Assistência Social SUAS do Município de Lares a contextualização então sobre esse tema é como já mencionei é a partir da vivência no estágio curricular do curso no qual eu iniciei este ano no mês de março e este ano finalizo no mês de novembro o local em que eu faço estágio é no setor de notificação e encaminhamentos assistenciais na Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação então quem me acompanha é a profissional Janine que também atua como vice-coordenadora do NUNEC e o que que é o Núcleo Municipal de Educação Permanente ele tem sua base legal na política nacional de educação permanente SUAS que foi aprovado pela resolução do Conselho Nacional de Assistência Social número 4 de 13 de março de 2013 e aí essa política distribui a criação de núcleos de educação permanente nos três níveis de sério de governo federal municipal e estadual e objetiva uma perspectiva político-pedagógica e a cultura da educação permanente preconizando no seu desenvolvimento mecanismos institucionais que permitem descentralizar para estados municípios e distritos federais atribuições relacionadas ao planejamento oferta e implementação de ações de formação e capacitação então a partir desta normativa LAGES obtém o NUNEC SUAS que é regulamentado pelo decreto número 17.429 de 2019 no qual trabalha com os objetivos articulados com a política nacional de educação permanente que prevê ações no percurso formativo então o NUNEC tem como atribuição entre o planejamento a elaboração e o desenvolvimento de programação que contemple os tipos de percurso formativo e qual que é o objetivo de apresentar sobre esse tema hoje é promover o conhecimento do núcleo municipal de educação permanente SUAS no qual visa melhoria na qualidade da gestão dos SUAS e da oferta e provimento dos serviços e benefícios assistenciais aos cidadãos do município de LAGES então no estágio eu obtive conhecimento do NUNEC na participação em reuniões de planejamento e avaliação e também a observação da capacitação produtória realizada em seis encontros online via Google Meet no qual devido o período que estamos vivenciando precisou ser de forma online que foi essa capacitação foi para trabalhadores da profissão social especial da alta complexidade e as capacitações estão dentro das ações do percurso formativo e aí o que eu trago como relevância importante dessa etapa de formação é que a experiência no estágio curricular oportuniza conhecer a prática do exercício profissional como importante espaço de formação e reflexão crítica do ensino aprendizagem e aí a relevância de partilhar essa experiência foi de compreender nas atividades cotidianas do estágio as transformações e os novos desafios e exigências da profissão para a busca de atualizar-se redefinindo seus procedimentos e estratégia da intervenção profissional adequando-se às novas demandas e redefinições do mercado de trabalho e da conjuntura social então assim eu finalizo meu trabalho destacando a importância desse período que é o estágio curricular do curso no qual promove um conhecimento entre teoria e prática e uma reflexão crítica nesse processo de ensino aprendizagem aí as referências né a referência que eu utilizei para o desenvolvimento desse trabalho é a política nacional de educação permanente dos seus obrigada parabéns então muito obrigada Natielle pela sua explanação né e reforçamos que a Natielle está aqui conosco nesse momento né aguardando para para poder estar respondendo né a todas as dúvidas em relação à temática que ela traz nesse momento então né nós convidamos a acadêmica Rafaela Gomes Machado do quarto semestre para que ela faça a apresentação então do seu projeto de pesquisa a qual está também sob a minha orientação professora Aldri Lara e o tema que ela vai nos apresentar nesse momento é a violência contra a mulher a informação é a melhor alternativa então essa proposta do projeto de pesquisa ela está em andamento né na parte na etapa da coleta dos dados né que a Rafaela está iniciando esse processo e nós então deixamos aqui aberto né o chat para que vocês possam trazer aí então as suas contribuições em relação à fala né e a explanação da Rafaela né então nesse momento né chamamos para que inicie né sua apresentação a Rafaela Machado Boa noite pessoal bem vindos à mostra científica da Uniplac eu sou aluna Rafaela Gomes Machado estou cursando a graduação em serviço social atualmente na quarta fase e vim trazer um pouco para vocês sobre o meu projeto de pesquisa intitulado violência contra a mulher a informação é a melhor alternativa tendo como professora orientadora a coordenadora do meu curso Audrey Lara Ruda Rodrigues Campos bom a violência contra a mulher ela é uma questão social que está presente na atualidade muitos fatores acontecem para que essa violência ocorra a gente traz aqui destacando algumas que seriam a cultura machista a dependência financeira a falta de conhecimento sobre as políticas públicas de proteção à mulher o fato de não entender a situação vivenciada como violência e entre outros acreditamos que é importante conhecer e compreender de que forma a violência está imbricada no contexto familiar das mulheres nos territórios de CRAS CRAS para quem não tem conhecimento é o centro de referência da assistência social ele seria a porta de entrada de acesso às políticas públicas da assistência social esse equipamento ele fica em territórios considerados mais vulneráveis da cidade e atualmente em lajes existem oito equipamentos de CRAS distribuídos em alguns bairros então para que a gente possa entender as genuínas necessidades deste público possibilitando que ocorra de maneira mais contundente o acesso aos direitos bem como pensar em estratégias que viabilizem oportunidade de tomada de decisão passando a não somente exercer o papel de reprodução do sistema o objetivo geral dessa pesquisa é identificar se as mulheres usuárias desse equipamento de CRAS no município de Lages vivenciaram ou vivenciam situações de violência doméstica os objetivos específicos são traçar o perfil das mulheres usuárias do serviço de CRAS identificar se as mulheres usuárias entendem ou percebem as agressões sendo verbal ou física praticadas pelo companheiro se elas caracterizam essa agressão como violência também verificar se as participantes da pesquisa sofreram algum tipo de violência na infância ou adolescência e também conhecer se as mulheres possuem informação sobre a rede de proteção à mulher vítima de violência do município de Lages como metodologia o nosso projeto de pesquisa está embasado na perspectiva teórica do materialismo histórico dialético de Karl Marx a natureza da pesquisa é qualitativa os tipos da pesquisa utilizados são a bibliográfica a de campo e a exploratória o público alvo são 25% das mulheres atendidas mensalmente no CRAS 4 do bairro tributo no município de Lages totalizando 100 participantes a escolha dessa quantidade de mulheres foi definida porque mensalmente o equipamento atende em torno de 400 mulheres então a amostragem foi de 25% desse público o formulário para aplicação da pesquisa ele é um formulário físico para a coleta desses dados sendo um questionário semi-estruturado que elas preenchem no final do atendimento que elas vão buscar dentro desse equipamento e o preenchimento desse formulário ele ocorre de forma anônima numa sala separada dentro do CRAS análise de dados do conteúdo ela será conforme as referências de Bardin o TECL que é o termo de consentimento livre esclarecido ele está embasado na resolução 466 de 2012 e atualmente o projeto de pesquisa ele foi encaminhado para apreciação ao comitê de ética em pesquisa intitulado CEP bom os resultados esperados com o desenvolvimento da nossa pesquisa a gente espera mapear o território do bairro tributo na cidade de Lages com o número de mulheres cadastradas nessa rede dos SUAS que sofreram ou sofrem algum tipo de violência doméstica a gente também espera possibilitar a gestão dos SUAS a reflexão sobre a importância do trabalho de prevenção a violência contra a mulher sendo que ao aderir a essa estratégia ela vai contribuir diretamente na qualidade dos serviços prestados pelo equipamento bem como na garantia dos direitos de seus usuários a gente espera também que através dessa pesquisa nós possamos obter o conhecimento acerca de como vem sendo compreendida a violência doméstica nos territórios mais vulneráveis do município de Lages então através da percepção dessas mulheres né das que seriam as vítimas a gente quer entender melhor como essa compreensão da violência doméstica Essas são as referências utilizadas algumas das referências do nosso projeto de pesquisa destacando então Bardim o código de ética do assistente social Rocha e Scharaiber Boa noite pessoal muito obrigada Muito obrigada então Rafaela parabéns pela sua apresentação pelas suas colocações mulheres essa é uma temática extremamente relevante né para a sociedade em geral e mais ainda aqui no município de Lages porque nós temos aí uma política específica né para mulheres aqui no nosso município então a Rafaela está agora disponível para esclarecimento de dúvidas questionamentos que porventura vocês tenham né sobre a apresentação dela então podem colocar ali no chat que a Rafaela vai estar contribuindo junto com todos os demais e lembrando então novamente né que é importante que vocês nos deem um feedback né de como está sendo essas apresentações né as nossas produções científicas através aqui do nosso canal que é importante que vocês deem um link contribuam né de certa forma com o compartilhamento né desse link e também que deem o seu like né se vocês estão gostando das nossas apresentações e convidamos então agora a acadêmica Thais e Cristina D'Agostini do sexto semestre né acadêmica e tem sobre a orientação também né o processo de estágio junto comigo professor Aldri Lara e a explanação dela então vai ser referente a atuação do assistente social no centro de referência de assistência social no CRAS aqui também do município de Lages né então novamente reforçamos né a importância de vocês colocarem no chat né as suas contribuições as dúvidas sugestões né esclarecimentos que são pertinentes para que a gente possa depois né juntamente com os nossos alunos dá aí um feedback em relação a essas vivências né essas produções então Thais pode iniciar sua apresentação Boa noite meu nome é Thais eu sou acadêmica da sexta fase de serviço social da Uniplac e eu irei apresentar um pouco sobre o meu trabalho da atuação do assistente social no centro de referência do assistente social o Cras a minha professora orientadora é a Alder Lara Arruda Campos Rodrigues e a supervisora de estágio é a Milene Liz Oliveira então o presente relato ele é proveniente da experiência de estágio supervisionado obrigatório do curso de serviço social da Uniplac que foi realizado na Secretaria Municipal de Assistência Social no Crasum sendo no período de março de 2020 a outubro de 2020 no município de Lares esse trabalho ele foi pensado pois é importante a gente conhecer a atuação do profissional de serviço social enquanto as políticas públicas no serviço de proteção social básica e a intervenção em territórios onde encontra-se vulnerabilidade e riscos sociais a fim de promover autonomia para as famílias e uma maior qualidade de vida os objetivos então é o estágio popular obrigatório ele tem como propósito identificar e conhecer a atuação do profissional de serviço social no equipamento de Cras e evidenciar as principais demandas que o assistente social defronta-se no serviço de Cras e verificar de que forma acontece a intervenção do assistente social no serviço de Cras a metodologia no decorrer do desenvolvimento do estágio foi possível foi possível acompanhar através da observação a praxis profissional do serviço social na instituição então o assistente social ele realiza atendimento individual e psicossocial visita domiciliar escuta qualificada e encaminhamento para a rede de atendimento de acordo com a necessidade de cada situação o profissional de serviço social ele atua na proteção social básica na qual o Cras é a porta de entrada o profissional ele intervém nas situações de vulnerabilidade social e na prevenção de situações de conflito e fragilidade dos vínculos familiares sendo de extrema importância o conhecimento e entendimento da atuação do profissional no equipamento de Cras frente às demandas dos usuários que residem no território de abrangência com considerações então que o conhecimento adquirido no estágio curricular obrigatório ele torna-se importante para os acadêmicos e futuros profissionais para que estejam conhecendo a prática e o desenvolvimento do trabalho profissional vivenciar a relação da teoria e da prática para contribuir para a formação de um profissional crítico e para a compreensão do funcionamento de uma instituição bem como as situações que se apresentam no dia a dia do assistente social de forma que os acadêmicos estejam esclarecendo as dúvidas surgidas enquanto academia e também compreendendo sobre os instrumentais utilizados pelo profissional para intervir frente às demandas dos usuários e esses são os referenciais teóricos utilizados Muito obrigada então Thaís parabéns pela sua apresentação pela pela sua vivência no período do estágio e finalizando então as nossas apresentações da noite de hoje a Thaís ainda está como também os nossos demais alunos que fizeram a apresentação dos seus trabalhos na noite de hoje ainda estão disponíveis para a questão das dúvidas que porventura vocês ainda têm sobre os seus relatos então contribuam aqui no chat antes que nós façamos esse fechamento agradecemos então todos os nossos acadêmicos nesse momento e pedimos para que todos os participantes curtam esse nosso trabalho e possam compartilhar as nossas apresentações e a nossa atividade da noite de hoje compartilhando esse link e também dando seu like e dando seu feedback seu retorno pelo chat de como que foi esse momento de interação de atividades remotas sobre essas experiências essas vivências de cunho científico aqui dos nossos alunos então para finalizar a noite de hoje nós então parabenizamos a todos os acadêmicos pela apresentação dos seus trabalhos e aproveito então também para parabenizar aí a todos os professores a todos os participantes que nos acompanharam na noite de hoje e também parabenizo a equipe organizadora da 23ª Mostra Científica da nossa universidade aqui da Uniplac e essa live então ela vai ficar disponível no canal do YouTube ali nos canais de comunicação da Uniplac então quem tiver interesse pode estar revendo essas apresentações e podem continuar compartilhando e dando seu like nesse espaço então sendo assim nós agradecemos a sua participação a sua audiência e muito obrigado e até a próxima vez que estaremos junto aí nesse processo de aprendizagem na perspectiva científica aqui da nossa universidade de Lages da Uniplac e também agradecer a todos que auxiliaram aí nesse movimento da atividade da Mostra Científica com os professores do nosso colegiado de curso do serviço social então nosso muito obrigada e ficamos aí com a possibilidade de vocês retornarem a ver essas apresentações no canal da universidade muito obrigada e boa noite a todos tchau tchau